E aí, gente? Belezinha? Bora nós falar um pouquinho mais sobre o Barroco? Temos bastante coisa pra ver. Vem com a Tia Camila. A gente falou, aqui nessa aulinha, sobre o contexto histórico do Barroco e sobre como as coisas funcionavam nesse momento histórico. Falei um pouquinho pra vocês. Lá da Europa, trouxe um pouquinho pro Brasil. Falei de um cara chamado Bento Teixeira, que iniciou o Barroco. Mas a gente vai pensar mesmo, vai focar mesmo em dois grandes escritores. E hoje, a gente vai falar sobre um cara chamado Gregório de Matos Guerra. Vulgo Boca do Inferno. Por que Boca do Inferno? Vamos lá. O Gregório, ele não era um cara que se privava muito de falar as coisas que deveria falar. Aquela pessoa corajosa, que encara o que tem que falar. Ele era um satírico. Inclusive, se conhece muito o Gregório de Matos Guerra pela poesia satírica, pela comédia, pelo deboche e, muitas vezes, pela ofensa. Dado isso, vamos pensar o seguinte. O Gregório de Matos Guerra era um baiano. Ele era um cara bastante crítico. E ele vai dividir a poesia dele em três momentos. Não estou falando de questão cronológica aqui, não. Eu estou falando de temática, porque elas se misturam cronologicamente. Num primeiro momento, a gente vai ter uma poesia satírica, que é essa que eu falei para vocês agora. Também vai ter uma poesia religiosa e uma poesia mais lírica, mais voltada para as questões da existência da alma. E essas coisas se dividem muito bem em temáticas, só que seguem uma linha estrutural. O que significa seguir uma linha estrutural, tia Camila? Bem, basicamente, Gregório produzia muitos sonetos. Ah, meu Deus, o que é um soneto? Uma coisa que ninguém mais pode esquecer. O soneto é um poema que é dividido em quatro estrofes. As duas primeiras estrofes vão ser de quatro versos. E as duas últimas, de três versos. Então, o soneto aparece muito aqui na obra do Gregório de Matos Guerra. E ele vai utilizar o soneto porque, venhamos e convenhamos, muitos dos nossos poetas utilizam até hoje. E ele é bastante bem estruturado, se a gente pensar que a língua portuguesa combina com ele. Então, ele facilita rimas. Ele ajuda que os poetas utilizem os maneirismos do verso. Quer dizer, utilizem as palavras bonitas, que consigam utilizar rimas perfeitas, palavras diferenciadas. Então, o soneto tem disso. E o Gregório utilizava bastante de sonetos. Também fazia o uso de outros tipos de estrutura. Pensando nisso, ele vai utilizar essas estruturas com todas as contradições possíveis. É muito comum ver na obra do Gregório de Matos Guerra as antíteses, os paradoxos. Justamente porque ele também está assolado pelos ideais da contradição que vem da reforma e da contrarreforma. E de se entender dentro de um país que tem essas coisas, né? Está rolando mão de obra escrava, está rolando retirada do dinheiro. O que está acontecendo? Então, essas contradições vão aparecer na obra dele, esteticamente falando, com rimas muito bem elaboradas. Então, tudo isso acontece aqui na obra dele. Hipérbole também a rodo, né? Porque é um exagero, tanto na ofensa quanto no elogio. Então, tudo isso vai aparecer na obra do Gregório de Matos Guerra em todos os momentos. Tanto na lírica, quanto na religiosa, quanto na satírica. Uma das características também da obra do Gregório de Matos Guerra, a gente já tinha conversado lá naquela primeira aula, é o cultismo. Gregório é um cara que escreve poesias em formas fixas, com rimas ricas, palavras bem elaboradas. E isso é uma característica do cultismo. Então, né? Lembrar que aqui, Gregório de Matos Guerra é predominantemente cultista. Mas bora lá pensar o seguinte. Por que é o cunha de boca do inferno? O cara não perdoava ninguém. Na poesia satírica, por exemplo, tem uma que é bastante interessante, que uma freira uma vez olhou para ele e disse assim, Ai, que nariz grande que você tem. Ele disse, Ah, tenho, então tá bom. Aí ele vai lá e escreve um poema que ele diz, né? Ela comparou ele com um pica-flor, com um beija-flor. Daí ele diz assim, Se pica-flor me chamais, pica-flor aceito ser. Desde que a vossa flor metais, na minha pica melhor. Então assim, o cara responde uma feira, desse jeito. É óbvio que ele não perdoa ninguém. Ele fala de padre. Ele fala da Bahia. Muito ele fala da Bahia. Ele pega assim, Triste Bahia, ó quão de semelhante estás e estou do meu triste estado. É a ideia de que você já foi tão rica e agora se vende para qualquer mercante. Então ele faz uma crítica aos governantes da Bahia. Faz uma crítica à corrupção. Nossa, ela não nasceu no século XX. Sim, a gente tem poeta falando da corrupção no Brasil no século XVII. Faz uma crítica à corrupção. Faz críticas à maneira como as pessoas resolvem manter os seus status sociais. Então ele é um cara que não vai perdoar nesse sentido. Tem uma música do Caetano Veloso que ele fala disso. Que tem esse refrão que eu falei para vocês, né? Triste Bahia, quão de semelhante estás e estou do meu triste estado. E o Caetano incorpora isso na canção dele. E aí você vai encontrar esse trecho lá num disco que chama Transa, do Caetano, que é muito bom, vale a pena, fica a dica. Também fala um pouquinho sobre isso, sobre a Bahia, sobre os desejos e tudo mais. Então, o Gregório faz essas críticas. E ele consegue fazer, dentro da poesia dele, críticas a pessoas e coisas que não deveriam ser criticadas naquele momento. A própria igreja, as freiras, aos padres. Então ele perpassa aquilo que é aceitável. Não é à toa que ele vai ser preso. O Gregório de Matos Guerra, ao fazer essas críticas, ao enfrentar esses poderosos, ele também acaba sofrendo a consequência da prisão. Então a poesia satírica dele traz isso para ele. Um outro tipo de poesia do Gregório é a poesia religiosa. Óbvio, a gente está falando de um país que traz a religiosidade como princípio, que é invadido no momento que é chegada aqui as caravanas portuguesas já trazendo a religião como imposição. O Gregório era um cara religioso, mas ele entendia o seguinte, eu estou pecando. Eu sou um pecador, faço pecado da carne, sinto que fujo da igreja. E aí ele chega a ter momentos da poesia dele, em que ele fala de Deus divino, maravilhoso e tal. Mas ele diz assim, olha, ô seu Deus, seguinte, eu pequei, mas eu acho que o mínimo que o Senhor como Deus tem que fazer é me perdoar. E ele vai colocar isso, uma das poesias mais famosas dele, ele fala, Quer dizer, quanto mais eu peco, mais o Senhor tem que me perdoar, porque o Senhor é Deus. Ele usa as escrituras para justificar isso na sua poesia. Nesse mesmo poema ele chega a citar as escrituras da ovelha que se desgarra do pastor e que o pastor para todo o rebanho para salvar aquela única ovelha. E ele diz, eu sou essa ovelha. Então ele, na ideia de louvar a Deus, de se colocar como fiel, ele vai entrar na ideia contraditória, antitética, que é, eu peco, mas eu preciso do seu perdão. E aí, nesse contexto, a gente vê essa, de novo, essa característica do barroco, que é a característica da antítese, a característica que vai trabalhar com a questão divina e terrena, que é muito forte aqui, nesse momento da poesia religiosa do Gregório de Matos Guerra. E para a gente finalizar o Gregório, a gente tem a parte da poesia lírica. A poesia lírica é uma poesia que vai falar sobre a questão do amor, da beleza da mulher, da transitoridade do tempo. Ele vai falar muito sobre ser jovem e bela, ao mesmo tempo que tem que aproveitar essa juventude porque ela vai passar, a velhice chega, o tempo acaba. Ele vai falar sobre o quanto o tempo destrói as coisas e a própria natureza. Então, ele tem esses vieses, todos eles muito permeados por essa questão da linguagem hiperbólica, da linguagem elaborada e dos temas extremamente antitéticos. Certo? Então, aí, na nossa próxima aula, a gente finaliza o barroco com o Padre Antônio Vieira. Não esqueçam de deixar o like de vocês aqui para a Tia Camila. E aí, vamos estudar, porque tem bastante coisa para ler aqui, fazer os exercícios. Certo? Um beijo, até mais.